Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, olha que bonitinha Ela é só uma parada Caralho, a gente gravou um cachorro Gente, cada uma na minha escola fala assim Se vocês não se comportarem, vocês vão ter que andar de... Assim Acho que essa vai ser tardada Eu tô mexendo aqui Ou são claramente Ou essa não é tardada O que é isso? Associação e Legendas Pedro Negri Não, mas... A gente não tinha que andar de casa de um momento A gente não tinha que andar de casa Não tinha que andar de casa A gente não tinha que andar de casa A gente não tinha que andar de casa Aquele moleque vai ser muito... Aquele moleque vai ser muito grande É uma garota! Será que eles já passaram? Acho que não.